Aqui do lado da equipe Rotam, o soldado Capone, tem aqui nas mãos uma chave Misha. Olha, pra quem não sabe, essa chave aqui tem o poder de abrir qualquer tipo de automóvel. A movimentação foi o seguinte, a equipe da Rotam passava, o soldado Domingos, viu a movimentação de duas pessoas, houve abordagem, muitos carros e foi encontrada essa chave. É isso aí? Sim, durante o patrulhamento de rotina pelo bairro Cidade Jardim, a guarnição Rotam com o intuito de coibir a prática delituosa de furto de veículos, roubo a residência, deparamos com dois indivíduos em atitude suspeita em uma motocicleta, a qual procedemos a abordagem e durante a abordagem foi constatada com os indivíduos essa Misha, essa chave artesanal. Certo, agora nós temos o Tiago Vieira, Oliveira e também Paulo Humberto Alves Silva. Os dois têm passagens? Sim, o Tiago tem passagem por tráfico de drogas e direção perigosa e o Paulo tem passagem por direção perigosa. No momento da abordagem, eles com essa chave Misha aqui, houve reação? Eles normalmente atenderam os pedidos de vocês? Como que foi lá no momento? Não atenderam o pedido, não houve reação. Aquela chave Misha ali, Paulo e Tiago, estavam no poder de vocês? Vocês iriam fazer o que naquele momento, hein?